E aí seus figuras, nesse vídeo eu vou speedrun, correr pra terminar a mixagem de voz dessa música em 3 minutos. Se você já viu aqueles jogos onde a pessoa termina um nível em poucos segundos, correndo o máximo que ela pode, eu vou tentar fazer o mesmo com a mixagem de voz da música da Billie Eilish, Ocean Eyes. Será? Será que dá? Vamos tentar. E se você quiser mixar uma voz em 1 minuto, você só precisa usar o meu plugin Magic Vocals, que ainda não está disponível. Eu estou falando aqui porque eu estou muito empolgado em mostrar eles pra vocês. É o meu plugin que eu estou desenvolvendo. O primeiro plugin tá dando trabalho do caramba, demorando mais do que eu imaginava, mas tá ficando muito top. Um único plugin pra tirar um som top de voz. Qualquer voz. Voz masculina, voz feminina, voz de metal, voz de... Voz de forró, voz de funk, voz de rap, voz de tudo. Voz de... Essa música você deve conhecer e veja só, com um único plugin. Essa versão aqui não tá nem pronta, não é nem o alfa. Ninguém nunca nem testou isso aqui. Só eu tô testando e tô mostrando pra vocês porque eu não tô me coçando aqui que eu quero mostrar pra vocês. Sem plugin nenhum e com Magic Vocals. Sem plugin. Com Magic Vocals. Vai ser um plugin muito fácil de usar, intuitivo, onde qualquer um sem ter experiência vai conseguir mixar. E é o plugin que eu vou usar em todas as minhas vozes porque eu tô substituindo oito plugins. Enquanto o Magic Vocals não existe, vamos fazer o nosso speedrun usando todos os plugins padrão do Logic. E eu vou tentar mixar em três minutos. Vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá então? Três, dois, um e valendo! Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um equalizador. Channel EQ. Vamos equalizar essa voz. Vamos filtrar os graves. Clicando filtro de grave. Puxando aqui pra baixo. Mexendo um pouquinho aqui no slope. Essa voz, ela precisa de um corpinho, então. Vamos puxar um grave aqui. Vamos aqui, dar uma limpadinha no médio grave. 150 ciber, dá uma sujadinha. Pouco de presença. Pouco de presença. Pouco mais aberto. Beleza. Vamos pro próximo. Vamos comprimir. Quem gosta de compressão, aí. Ai, mamãe, será que vai dar tempo? Comprimindo. Threshold. Rachel. Limiter. Beleza. Tirar um pouquinho do mix aqui pra fazer uma paralela já. Beleza. Vamos pro... Vamos pro outro equalizador. Equalizador vintage. Aí, vamos puxar um agudinho. Lá pra 7K. Cuidado com a voz dela, porque tem muito S. Muita sibilância. Vamos lá. De Esther, né? Porque... Com esses S todos aí. Já ajudou. Vamos agora pra... Delay. Delay designer. Opa! Opa! Eu comecei com os delays mais curtos. Beleza. Vamos filtrar todo mundo. Principalmente os longos. Quanto mais longo, mais você tem que filtrar os agudos. Vamos mexer no panorama. Um por um, um por um, um por um, um por um. Antes, vamos fechar... Ah, já baixei um pouco o level. Vamos mexer no panorama. Um pouquinho pra esquerda, um pouco pra direita. Abrir um pouco mais. E aqui eu gosto de fechar um pouquinho mais. Quando ele vai ficando mais longe. Talvez esse aqui pode ser mais longe ainda. E aí a gente vai trabalhar com o wet. Colocando mais ou menos efeito. Normalmente eu faria isso numa mandada. Mas no speedrun, né mano? Pra ir mais rápido, vamos aqui mesmo. E o reverb? Será que dá tempo, mano? Ah! Ai, cadê o reverb? Ai, cadê o reverb? Não tô achando reverb aqui. Reverb. Space designer. Vamos procurar... Ai, mamãe. Low DR. Vai, Mac. Eu quero um plate. Plate, plate. Vocal plate. Ai, vamos equalizar. Muito agudo. Pra um pouco de grave. Destacar um pouquinho aqui. Numa frequência que a voz não tá tão brilhante. E agora eu vou tirar um pouco de reverb. Ai, ai. O jazz ainda tá enchendo o saco. É assim? Talvez eu fizesse uma automação. Tirar um pouquinho aqui do delay. Eu ainda acho que falta um pouquinho de médio. Vamos aproveitar esse cara aqui? Foi? Quanto tempo? Ai, mamãe. Não sei se foi, se não foi. Douglas vai dizer aí se eu consegui ou se eu não consegui. Tiramos o som, né? Não tá perfeito, né? Mas tiramos o som. Também quando a gente faça as fases no speedrun. Não é... Perfect, né? Pegando todas as moedinhas do Mario. Vamos ver o antes e depois. É, alguma coisa, né? Dá pra melhorar mais em três minutos. Tá aí, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis plugins. Daria pra gente ainda colocar uma distorção. Uma distorção de leve. Uma saturação. Daria pra gente fazer um pouquinho de automação. Principalmente nos S que tá me incomodando. Daria pra fazer uma compressão paralela separada. E eu também trabalharia um pouquinho mais nos delays e nos reverbs. Mas acho que dá, né? Tá... 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 Beleza, é isso aí. Se você quer aprender a mixar. Não precisa ser em três minutos pra mixar uma voz. Você pode mixar no tempo que você precisar. Você vai fazer o meu curso de produção completo que está em promoção. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você não me conhece, meu nome é Cris. Eu sou criador do site Curso 1. Puto, 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 rende. Estive de jogos como gravar e editar. Mas se você quiser dar uma passada no meu site pra você aprender a produção musical. Se você não puder investir, não tem problema. Dá uma passada no meu playlist de YouTube ou no meu mini curso gratuito que eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser ter acesso ao meu plugin, assim que eu lançar, eu vou deixar uma lista aqui pra você se inscrever e aí eu vou te mandar uma oportunidade muito boa, muito mais barata do que ele vai custar, uma promoção de lançamento exclusiva pra você que entra nessa lista. Beleza? Vai ser baratinho. Vai ter uma versão em português também, vai ser baratinho. Não vai ser esses plugins de enfiador de faca, inglês, americano, não. Porque aqui nós é Brasil. Bora no Canadá, mas nós respeita os brasileiros. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. Também deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço. Como sempre. Te vejo no próximo vídeo.